Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a abertura de Casta da GQT, episódio 16, que eu fiz o resgate do meu voucher, né? Chegou com uns diazinhos de atraso, demorou uns 8 dias mais ou menos, por conta 2 feriados, né? Tivemos 2 feriados quase que seguido, da Proclamação da República e Consciência Negra, então por isso que atrasou. E vamos lá, eu já dei uma conferida aqui, separei pra ficar melhor, porque na hora que eu abri, veio tudo muito bagunçado, eu já tava até gravando, mas aí veio tudo bagunçado e eu resolvi dar um pause e ajeitar pra ficar mais fácil. Vamos começar pelos meus pedidos. Eu pedi um kit do Lucas Lucco, né, que vem essa colônia aqui, ela é muito cheirosa, eu senti o cheiro dela no demonstrador e amei, aí por isso que eu pedi. E aí vem com esse negócio aqui de, tipo, é beágua, é um copo, eu não sei, é um shaker, é copo shaker lucro, tá vendo? O que ele deixa levar pra academia, assim, gente, ele é bem grandão, é 700ml, mas é gigante. Pedi um kit do Royal Madeira Vetiver, eu, da outra vez eu comprei um Royal Madeira, acho que era o original, o primeiro, e vendeu fácil no dia dos pais, porque é muito cheiroso. E aí ele vem com essa necessaire aqui. Pedi uma Anitta Tentação, eu achei ela um pouco doce, tá, gente, mas fiquei com medo de ter procura e não ter. Pedi um kit Maria Manhã, que vem essa colônia aqui de 60ml. Vem um hidratante, é hidratante de corpo, tá, apesar de ser pequeno, também de 60ml. E essa necessaire aqui, bem lindinha. Aí eu comprei esse aqui, tava num... numa promoção lá de novembro azul, alguma coisa assim, eu achava que era menorzinho. Agora que eu vi que é 100ml, eu acho que a maioria desses produtos, assim, que vêm de 60ml, eu deveria vir tudo assim, né, 100ml. Acho que facilitaria mais. Eu achava que esse aqui era de 60ml, né, mas eu vi esse aqui bem baratinho lá, que é pra montar aqui, tipo, uma miniatura que eu tenho aqui do Aire. Pedi três esmaltes, eu queria pedir mais, mas a gente tava em falta as outras cores na hora que eu passei, então é o Roma. É um tom de roxo bem bonito, ó, lembra um pouco aquele roxo da Eudora, né. Mas não é pra mim não, gente, é pra vender esses daqui, porque sempre que tem pronta entrega, sai. Esse é o Marrocos, que é um tom de marrom, assim, meio café, bonito também. E o Tóquio, que é um vermelhão bonito. Tinha um outro chamado Kyoto, muito bonito, mas ele não tinha também, e tinha outro que agora esqueci o nome. Aí peguei uma miniatura dessa aqui, Eliana Cristal, foi pedido de cliente, é o único pedido de cliente que tem aqui, na verdade, como eu já expliquei pra vocês. Dificilmente eu tenho pedido de cliente, olha que lindinha, é a primeira vez que eu peço dela. É mais é na pronta entrega mesmo que saem meus pedidos. E aí peguei uma Ivete Musa, porque a outra que eu havia pego, já vendeu. Então peguei pra deixar aqui, ela é bem cheirosinha. E isso tudo aqui, gente, ó, sabonete. Eu acho que eu peguei cinco, o único que eu peguei menos foi o de aveia, ó. Esse aqui é o de leite, são duas, três, quatro, cinco, isso mesmo. Esse de algodão também, cinco, ó, uma, três, cinco. O de verbena é o que eu amo, eu sempre falo isso pra vocês. Duas, três, cinco. E o leite de amêndoas, três, quatro, cinco também. E o Carité, que é a primeira vez que eu tô comprando dele, porque no lançamento eu não lembro o que aconteceu, não sei se eu esqueci o que foi. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não usei, mas eu ouvi, eu falo super bem. E a maioria das coisas que tem cheiro de Carité é boa, né? E de aveia eu pedi três mesmo, porque o aveia lembra muito aquele sabonete glicerinado de dar banho em bebê. Eu não gostei muito do cheiro dele e também não tem uma saída muito boa. Tanto é que eu ainda tenho, desde aquelas outras vezes que eu comprei. Então, eu peguei só três mesmo. Eles estão tudo em promoção. E agora vamos às coisas que eu resgatei com o Volcher lá de... De cem reais que eu ganhei. Porque quando eu fiz o pedido, né, no ciclo quinze, eu mostrei pra vocês que eu ganhei um Volcher. Ele nem tá aqui mais. E aí eu podia resgatar. Então, eu peguei esse hidratante Vida aqui, ó. De cerejeira, que é pra montar kit com um negócio que eu tenho aqui com spray corporal vermelho. O spray não é a mesma fragrância, mas é vermelho. Então, eu peguei pra combinar. Troquei por esse daqui também, essa loção hidratante. Que também é pra fazer kit com um outro produto que eu tenho de bebê aqui. Esse condicionado também pra fazer kit com um shampoo que eu tenho aqui de bebê. Esse daqui que eu tô mostrando foi troca dos pontos. Dos pontos, ó. Dos cem reais de Volcher. Peguei um pincel de pó. Porque eu já tenho os outros pincéis aqui que eu ganhei como brinde. Então, eu vou matar um kit de pincéis pra poder vender. Só que, gente, eu achei ele tão pequenininho. Eu tô achando que não vai ter saída. Eu tô achando que eu vou fazer um sorteio. Já que saiu de graça, né, pra mim. Acho que eu vou fazer sorteio agora de fim de ano pras meninas. Aí, esse aqui é o de pó, ó. Bem pequenininho. E esse daqui é o de aplicar sombra. Que, na verdade, era o único que tava faltando. Porque eu tenho o de blush e tenho o de base também. Esse aqui também, esse lápis. De olhos preto. Eu tô sem nenhum lápis de olho preto aqui. Então, eu peguei dele. Aliás, acho que só tem um da Avon. Também na troca dos cem lá, né. E, de resto, eu peguei a amostra. Uma, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Gente, por que eu peguei a amostra? Eu já teria que comprar, de qualquer forma, né. E pra completar. Ou seja, com essas amostras aí que eu peguei, eu já concluí aqui o meu demonstrador todo. Ou seja, tá completo. Agora é só eu comprar os lançamentos, né. Os futuros que vier por aí. Então, já aproveitei e peguei logo. Aí, gente. Eu ganhei de brinde. Do kit de Natal. Que você comprando duzentos e pouco. Você ganhava esse kit aqui. Eu desperto a colôniazinha. Que eu escolhi o kit. O outro que eu ganhei, eu já vendi também, né. Então, eu peguei esse daqui pra poder vender. Esse daqui é... Blackberry com açúcar. Eu achava que era blueberry, gente. Eu falava blueberry, acredito. Mas é blackberry. E esse cremezinho de mão também. Mas esse... Como eu não tenho a fragrância dele pra demonstrador, eu vou deixar essa fragrância aqui como demonstrador, né. Do hidratante. Vou vender só o outro. Ganhei essa bolsa aqui. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Que é do incentivo. Tô comprando a Mustang e o Manita. Você ganhava a bolsa. Ganhei uma coluna Aire de 100ml. Porque acho que era um passou. Ganhou alguma coisa assim do dia. E esse hidratante aqui, ó. Caminho das Águas Pitanga Banho de Felicidade de 190. Nunca usei desses hidratantes, gente. Nem sei se é bom. E ganhei também uma camisa que acho que era o segundo nível do incentivo de Natal. Tu ganhava uma camisa. Se eu escolhi tamanho dia. Vou dar um pausa aqui pra mostrar pra vocês. Abri aqui pra mostrar, ó. Vê se conseguiu mostrar o tamanho dela. Ela é bem grandona. Só que esse sonho aqui dá. Não tá com glitter igual a antiga não, tá? É só em branco mesmo. Mas aí eu vou ver se eu boto um glitter aqui, né. Eu gosto de coisa que brilha. É um tom de azul. Meio verde e água. Porque assim, olhando ela parece verde e água. Mas aqui gravando ela parece azul. Não sei se é eu que tô enxergando errado. Eu acho que essa é aquela que vende pra gente. E aqui a bolsa, o material dela, gente, é... Cara, é tipo um emborrachado, sabe? Não é aqueles emborrachados de EVA, não. É emborrachado mesmo, sabe? Tipo imitação daquela jaqueta de couro. Eu não sei qual é o material, não. Vai parecer bom. Ah, eu só achei a alça fininha demais. Pequena. Assim, a alça é... É de carregar no ombro, sabe como é que é? Tipo bolsinha de festa. Ih, gente, peraí. Tava meio embaçado. Tipo bolsinha de festa, tá vendo? Tá vendo? É bem escrita, ó. A sigla da Jiquiti. E por dentro ela é forradinha, assim. Bem gostoso. Dá pra tirar isso daqui, ó. E fazer uma carteira de mão. Aí veio uma revista nova, já de 2019. Eu já tinha visto na internet dela o bastidores, né? Que vai vir com a nova Juli. E vai ter lançamento também de colô infantil. E veio aqui uma sacolinha. Deixa eu ver. Duas, três de presente. Ó, gente. Isso aqui é normalmente pra botar outra coisa. Porque nunca acaba os presentes. Principalmente os grandes. Ah, gente. Tem as minhas duas amostras aqui, ó. Tava aqui embaixo agora que eu vi. E os cupons, que agora tá diferente. Tá rosa o cupom do cliente. Olha que legal, ó. Tá do tamaninho do nosso e rosa. E foi isso, gente. O pedido de hoje da Jiquiti. Beijão e até o próximo.